Música No Shodô existem três traços, três tipos de traços Harai, Hanê e Tomei Qual a diferença dos três? Harai significa varrer Então você vai puxar o traço É aquele traço que afina que a gente já vai ver Tomei é o traço que começa grosso e ele vai terminar grosso Vai ser o nosso primeiro traço E Hanê vem do verbo Haneru, que é do lado Primeiro traço é o traço Tomei Que é que começa grosso, termina grosso, tá? Começando, gente, sempre da esquerda pra direita De cima pra baixo, tudo bem? Então vamos lá Aqui, faz assim e puxa Começou grosso, terminou grosso Temos também Tomei Tomei, olha que bonito ficou Depois nós temos Tomei também Aqui nós temos, olha essa letra, ela vem e pula É o que? É o que? Harai, porque ela pulou E aqui é a continuação da letra E tem duas bolinhas que nós chamamos de Tem-Tem Pra dar esse som E pra finalizar E pra finalizar a letra Ti E Tamuco A gente vem aqui Não solta, tá galera? E a fila É da família do Tá, né? Isso, é da família do Tá Então Tomo Da Ti Que significa amigo E aí Se inscreva no canal.